Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, estou em mais um vídeo aqui, tá? Dessa vez vou estar falando um pouquinho sobre as miras do jogo, beleza? E as miras, na real, que eu mais gosto, tá? Não vou estar falando, ah, eu acho que essa é melhor que essa, tá? Isso daí é a opinião de cada um. Da mesma forma que muita gente acha que tem colete um melhor que o outro e eu acho que o colete V é melhor, tem gente que acha que o colete L é melhor. Então, da mesma forma que tem gente que gosta de uma arma e eu gosto de outra arma, mesma coisa com mira, tá, rapaziada? Nas snipers tem muita gente que gosta das miras 8x. Eu não uso, se vocês forem ver, eu não uso mira 8x. Tem tanto em live quanto em vídeo, não uso, não uso mira 8x, tá? Eu não gosto de mira 8x. Sei que é muito apelona, muita gente que joga com mira 8x é muito melhor e muito superior a mim, tá? Eu não sou um bom sniper comparado com o pessoal que tá vindo aí muito forte no game, tá? E por isso que eu sempre tô trocando de perto agora, beleza? Então, gosto bastante da 4x, tanto a Otec quanto a Htec, beleza? A Otec eu ainda acho que é um pouquinho mais forte que a Advanced, porque ela tira a conveniência e precisão, sem falar nos atributos de efeito de modificação, beleza? Eu acho que a Otec é muito mais apelona e precisa do que a Advanced, beleza? Pra mim, as piores miras é a que tem tech, beleza? Somente tech, tanto a 8x quanto a 4x, as miras que tem só tech, pra mim são horríveis, são as piores. Eu não consigo jogar com essas miras aqui, beleza? Pra R, pra R, eu acho que as melhores são a 2.5x, tá? 2.5x luneta aí, e a luneta 2x aqui, tá? Tanto a 2x quanto a 2.5x ficam muito fortes na R, tá? Às vezes eu uso a 4x, mas é bem raro de eu usar. A maioria, na real, não é tão raro, mas eu uso bastante 4x porque eu não tenho as outras liberadas, Eu só tenho a 2x e meio, mas a 2x e meio é muito forte, muito apelona, Então ela é boa pra jogar com metralhadoras ou ARs aí, submetralhadoras, beleza? Pra mim, então, a melhor aqui pra AR é a 2.5 e 2x, beleza? Só uso elas. E pra sniper, a Otec e a Advanced Scope, beleza? Então são miras bem fortes e apelonas aí pra vocês usarem no dia a dia, tá? É algo simples, tá? Não vou ficar me aperfeiçoando muito mais, porque as outras miras eu uso, Mas é só pra brincar um pouco com as armas, tá? Porque eu não gosto muito delas. Então eu acabo usando de vez em quando uma ou outra só pra testar, Mas as que eu prefiro, que eu acho melhor, são as que eu acabei de falar, beleza? As outras pra mim não uso tanto. E eu não tenho muitas liberado. Vou estar fazendo um live na Twitch lá, Twitch barra cozidos, quem quiser colar, beleza? Talvez vou estar deixando na descrição aí, tá? A minha Twitch. E vou estar fazendo um outro vídeo hoje falando sobre alguns assuntos no Lost Light aí, Que estão me incomodando bastante, beleza rapaziada? É isso. E se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto rapaziada. É nóis. É nóis.